Então, ele é um Opala 1988, um Comodoro SLE, sabe? Ele vem na cor original, que é um grafite, eu coloquei esse azul, azul matiz que fala, né? Só que perolizadinho, então ele tá no motor 4 cilindros preparado, embreagem de cerâmica, cabeçote foi rebaixado, sabe? Ele tem um somzinho ambiente, né? Um somzinho, um kitzinho em duas vias, ele tá na suspensão a ar, suspensão a ar da rápida, ele tá com as Weld 17, que casa bem com o carro, que é o que eu gosto dessas rodas, né? E o carro é isso aí, né? O que chama atenção nele bastante mesmo é a cor, que é diferenciada, né? E as rodas, que é as Weld que casa com o carro, então assim que eu gosto bastante.